Fala galera, aqui é o Motocramoto Play com mais um vídeo de Last Day com uma vingancinha aqui galera ontem quando eu já tava encerrando as atividades aqui, né, nos jogos, gravações e tudo mais, né eu saí da base, entrei, fui fazer umas paradinhas e quando eu fui pra fechar o jogo ali, entrei na base eu fui invadido, já taquei o personagem aqui em cima aqui, pra hoje já gravar aí pra vocês então se você gosta de Last Day, não se esqueça que aqui é 4 vídeos por dia, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite vamos entrar nessa base aqui, ó, Julio Games, vamos ver se vai ser coisa boa e não se esqueça de usar o Kawaii na descrição pra ganhar de 100 a 500 reais por dia é só assistir vídeo lá no aplicativo e convidar outros amigos pra isso, você faz download na descrição depois de baixar o aplicativo, crie sua conta e depois de criar sua conta, galera, coloca o código de COVID que tá aí na descrição se você já usa o Kawaii, faça a mesma coisa no TikTok, baixe ele na descrição que ele também vai te dar uma graninha aí todo dia e olha aqui, galera, basezinha não muito grande, tá, basezinha ali pequena, né peraí, eu rodei um rolé aqui, mas não vi onde tá a porta, não tem porta nesse trem, não? vai, 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 ah, tá aqui, ó tem uma porta aqui, galera, porta de entrada vamos ver se pro lado de cá vai ter alguma coisa é, parece que não tem mas é bom olhar, às vezes tem um outro quadradinho aqui a gente não sabe, não tem, não tem, não tem basezinha não tão pequena, tá eu espero ali que eu explodo e abra tudo, né o bom de base pequena é isso, né geralmente não sempre ela não tem paredes por dentro, né ela abre toda mas isso que nem sempre tem muita coisa boa vamos ver, ó vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos gastar um C4zinho aqui já vão tacar aquela explosão lembrando que isso aqui é invasão de vingança eu não tive que fazer missão pra completar ela então já começa no lucro aí, tá ó, a outra questão aqui como eu deixei o personagem lá em cima eu não tenho a sopa de peixe ativa, né que diminui o barulho dos baús, né então eu vou roubar menos baús do que eu roubaria, ó temos baús aqui, bancadinha temos baús aqui, tudo bom esses baús grandão tá, eu tenho meio trauma deles, né porque toda base que eu pego aí que tem muito baú grandão eles são vazios e eu fico meio traumatizado com isso aí pô, não sei nem sei por onde começar, velho ó, vamos ver se eu tô certo, ó baú grandão acho que esse baú grandão vai estar vazio, né e só os pequenininhos que vai estar cheio é assim que acontece você tá muito doido cadê o zumbi? vem cá, zumbi eu fui atrás de você, vocês não me veem? vocês estão longe corta esse aí, não tem Scarlet me ajudando aqui também, né a comida do cachorro ali eu não coloquei pra várias horas então, não tem aqui, ó corta aí corta aí só vê cabeça voando, filho é só cabeça voando ali, velho você tá louco cortamos, cortamos, cortamos ih, tá tomei a porrada vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu tô certo aí, ó eu não queria tá certo não tá, que os baús grandes vai tá vazio vamos pegar o pequeno aqui, ó vamos pegar o pequeno aí, ó, o pequeno tem o pequeno tem coisa e o grandão não tem vamos ver outro grandão aqui, ó ó, pô, se o grandão tiver tudo vazio só tem três baús pequeno ali que vai ter itens é isso mesmo, produção ó, ó ó não foi bem isso que aconteceu, não então, vamos quebrar isso aqui do lado, ó vamos ver se isso tem alguma coisa ó, galera esses aqui também tem a roupa da Suat Lee, velho que que é isso? ó, os zumbizeiros, aí os zumbizeiros, ó ó, mas tem pouco espinho, né eu ia brincar com eles com o espinho ali, ó mas tem pouco espinho, velho quem ele morreu? quem ele morreu? vamos aproveitar esses espinhos aqui também, ó já que eu não tô sem Scarlet aqui pra me ajudar e aí a gente mata eles ali em cima, ó ó, cadê os grandão aí? que que tem que chegar aqui machucado, velho ó, velho, tá, beleza cadê os grandão, os grandão? ó, o outro ali já cortou o caminho já cortou o caminho, velho você tá doido? não, senhor continua matando o outro ali, velho aí porque chegou bem, bem com a vida mais baixa, ó aí já dá uma facilitada boa galera, então já chama ali dois baús sensacionais aí, ó com arma e não, não é nem a plantinha não com arma, galera e roupa da SWAT olha aí olha aí vou organizar aqui, ó por enquanto esses trem ficam ou então vamos quebrar isso daqui do lado da porta, ó ver se tem alguma coisa vamos ver se tem aqui tem nada é, acho que alguns vão tá vazio, né então acho que é só aqueles ali que deve ter coisa boa, né esses aqui deve tá tudo vazio, velho que sacanagem ó, não tá vazio, mas também não tá com coisa boa não, velho será que esse aqui vai ter o quê? será que vai ter uns carvãozinhos? pô, carvãozinho é da hora, hein do lado aí do negócio desse aqui, mano ah, não é carvão, não olha isso, galera olha o tanto de roupa tá vindo zumbi? não, olha isso, velho você sabe que eu tenho meio vício de organizar isso aqui, ó né eu gosto de ver se as roupas estão completas aí, ó deixa eu ver cadê as blusas? cadê as blusas? vou pegar as blusas aqui, ó só pra me organizar aqui, ó caraca, é muita roupa, galera olha isso olha isso você tá doido vamos pôr um capacetezinho aqui, ó coloca você aqui calça aí coloca aí, ó você bota será que esse aqui não vai estar completo, não? vamos pegar a machadinha, não sou calça, calça aí faltou, ó então ah, não, aqui que tá errado, ó ó, aqui tá certo pô, faltam uns capacete aí, né faltam uns capacete aí, ó quase tudo completo, galera mas a gente vai levar a gente vai levar isso daí, ó vai levar rapaz já vou tentar tacar na minha motoca lá, ó já vou tentar tacar na minha motoca lá que sensacional, galera sensacional já coloca aqui, ó e taca essas armas aí, ó da hora, da hora, da hora gastei só um C4 então vamos abrir esse outro que tá perto aqui também, ó e esse daqui de baixo deu sorte de não me invazir, ó olha isso, galera que tão médico que tão médico já tá vendo zumbi já tão vendo zumbi base sensacional sensacional já tô feliz tô de boa eu alegro sorridente tá muito louco, muito louco muito louco corta esses bichinhos aí corta esses bichinhos aí corta esses bichinhos tudo aí vai morrer todo mundo vai morrer essa arma aqui já vai acabar, ó bom que ela não vai, ó vocês podem bater porque essa roupa do outro aqui também não vai não, hein eu nem vi com roupa que eu vim eu vim com roupa militar, hein que sacanagem que sacanagem então aqui, ó não, foi aí, ó já vou até deixar você, você isso aqui vem aqui, ó aí não foi não por que não tá indo lá na cenoura, velho toma essa cenoura aí esse aqui fica esse aqui tem 5 fica e tá beleza esse aqui vai ficar, né a gente vai ter que ter arrumar espaço aqui, galera as roupas da sua artezinha roupa da sua arte deixa essas machadinhas aqui, ó e aqui de cara eu já vou pegar as 3 roupas da sua arte aqui peguei, peguei e essa aqui eu já vou equipar comigo, ó beleza ainda tem algumas aí pra me pegar a gente vai ver o que que vai fazer aqui, ó vamos quebrar mais baú aqui, ó deixa eu ver se aqui embaixo aqui embaixo tem mais baú vamos ver esses aqui, ó vamos ver, vamos ver, vamos ver ó, que nada vamos ver aqui, vamos ver aqui vai que a gente acha mais coisa boa nesse baú grandão aqui, ó ah, vai vir nada, galera eu vou ficar por aqui mesmo vamos levar só esses itenzinhos aqui mesmo, ó vamos ficar, ó então deixa essa machadinha aí vou pôr esse kit médico aqui eu vou dar prioridade, galera pra roupa da sua arte, hein porque pra gente invadir o laboratório lá é de boa, kit médico eu tenho muito já na minha base, ó ó, ó então vou deixar os kit médico tudo aí, ó acertado, ó pelo menos a sopa completa eu levei, ó olha o que que tá ficando pra trás, hein ó, olha o tanto de coisa top que eu tô levando você tá louco ainda ficou coisa boa pra trás meu Deus do céu fala, vou até ir embora de moto fala que essa base não foi boa deixa esse like se você gostou eu sou o Balta e te vejo no próximo vídeo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo, galera é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos o Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais pra cada amigo e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai você vai abrir a página do Kawai você clica em copiar o código depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro você cria sua conta, galera e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro no TikTok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do TikTok você vai baixar o TikTok assim que abrir você cria sua conta vai tá a moedinha lá na sua conta você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um você vai ser liberado pra ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz pra mais informações vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro muito cedo